Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. Então pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo de Wario's Attack, né? Então, vou tá aqui entrando na minha continha aqui do Cv38, tá? Que é uma conta nova e eu sou totalmente free nela, tá? Não sei se vocês sabem, mas VIP1 é o normal aqui nesse jogo, tá? Eu não gastei absolutamente nada nesse jogo. Tanto que eu ainda tenho a recompensa da primeira recarga aqui, tá? E eu consegui, tá? Eu não tô jogando tanto, tá? Senão eu já estaria bem mais forte, mas eu tô jogando de vez em quando. Às vezes eu faço as diárias, às vezes não. Às vezes eu só entro e pego a recompensa do login diário, tá? Às vezes nem isso. Então vamos lá. Como vocês sabem, tava tendo um evento aí do... Do... Do Super Saiyan 4, tá? E aconteceu algumas mudanças, tá? Então, não era a intenção desse vídeo, mas eu acho bom eu falar um pouco dessas mudanças. Enfim, vamos lá. A primeira grande mudança... Primeira grande mudança mesmo, é que eles diminuíram a quantidade da custo máximo. Que passou de 15 para 9 mil. E aumentaram também a recompensa lá, que antes eram 2, 7 Star Promotion. Agora são 5, tá? E além disso, a quantidade pra te conseguir um herói completo, sem ter nenhuma chard, passou de 10 mil. Agora diminuiu pra 7 mil, tá? E além disso, outra melhora, muito melhor ainda, é que antes... Você só podia conseguir herói... De classe até... De classe até 34? Não, tinha algum em Shin também, né? De classe até 36, tá? Vegito, Shinbush, Android, tá? E agora... Com essa nova atualização, digamos assim... Você pode conseguir o Super Saiyan 4, que também tem 36. Porém, ele é considerado uma carta das mais fortes, sabe? E... E provavelmente... Não vou estar dando certeza, mas provavelmente os próximos que vão vir vai ser... Beerus, que é 37. Super Saiyan... Super Saiyan God Goku, que é 38. E o Brawling, que são 39. Que são as cartas de 37, 38 e 39, tá? Provavelmente vai ser essas as próximas que vão vir, tá? E no futuro, em um evento provavelmente bem maior... Vai vir as de 40, que são... O Wish... O... Vegeta Blue... A Ribrian... E o... O Baby, tá? Tem muitas outras aí que ainda não... Ainda não foram lançadas aqui, tá? Isso vai ser muito melhor pra gente... E ruim pra quem investiu em time fraco, por exemplo, eu. Eu vou mostrar depois a minha conta... No... No Goku... No Super Saiyan Goku... Ele não combina com o meu time do outro lá, porém eu peguei lá, tá? Acabei pegando pra fazer vídeo... Só que aí eu esqueci que eu tinha essa continha aqui... E que ele fazia... E que ele combinava com o personagem que eu tenho no meu time... Que é o... GT Trunks... Tá? Ele combinava... Então eu comprei aqui também... E vou mostrar aqui nesse vídeozinho aqui... Já vou dar logo uma upadazinha básica nele... Aqui... Esse lindo aqui... E você também... Não sei se você reparou... Mas... A quantidade de dias também aumentou... Que antes eram 3 dias pra você fazer o evento... Era 3 ou 4 dias... 3 ou 4 dias... Agora passou para 7 dias... Tá? Você tem uma semana pra fazer o evento... Pra gastar tudo isso aqui... Tá? Então vamos lá... Começar a brincar aqui na continha... Pra aumentar um pouquinho... Primeiro vamos começar por essa... Made Skill aqui... Conseguir proteção mágica... Não é boa... Tá? Não é nada boa... Mas enfim... Agora a gente pega o set do Vedita aqui... Eu já tô full aqui nessa conta aqui... E equipamento... Vamos... Pegar uma de reencarnação aqui... Prontinho... Pegar uns pontinhos de treinamento... Que é sempre bom... E uma coisa que eu comprei... Que eu não aconselho muito vocês a comprarem... Tá? Mas eu comprei só pra mostrar pra vocês... O que que vem aqui... I'm gonna turn you into a can and with up... Entendeu? Então... Basicamente você consegue um... Um herói... Aleatório de seis ou sete estrelas... Eu espero que venham sete estrelas... Porque... Essa paradinha é caro, tá? Mas vamos lá... Me desejem sorte... Cruzem os dedos aí... E... Vamos ver o que que vem... Ai caralho... É... Veio um... Um mega... Freeza... Nunca façam isso que eu fiz... Nunca façam isso que eu fiz... Nunca... Nunca... Nunca façam isso que eu fiz... Ai... Mas enfim... Bora pra frente, né? Vamos começar agora a upar... O lindo... Primeiro vamos... Tirar aqui... Colocar ele... Já vai dar um aumentozinho legal... Então galera... Desculpa... Acabou vindo alguém aqui no meu... Estúdio, digamos assim... Que é só o pátio da casa, tá? Acabou alguém aparecendo aqui... Eu não sei se vai aparecer no vídeo, tá? Mas eu dei pause antes... Então... Vamos lá... Começar... Aumentar essa delicinha aqui... Dez... Dez já dá um... Poderzinho legal... Dozentos e sessenta e oito... Vamos ver se a gente pega três milhões aqui... Quatro milhões... E isso aqui é pra mostrar... Que qualquer pessoa pode ser forte... Independente se é VIP ou não... O que vai diferenciar... A quantidade de tempo que você... Vai demorar pra alcançar determinado ponto, tá? Vamos aumentar aqui... Pim, pim, pim... Pou... Pronto... No oito... Agora vamos... É... Não... Não vai dar... Não vai ser suficiente... Então... Eu vou dar uma aumentadazinha rápida aqui no... Nele aqui... Mais uma... Que já vai ser suficiente... Para pegar quatro milhões... Assim eu espero... Vamos lá... Prontinho... Pronto... Quatro milhões de poder... Isso é bonito, né? E ainda vai aumentar... Bastante ainda... Porque ainda está nível um... Não dá bom... Vou deixar no 60... Não... Não vai dar... Vou deixar aqui nos 58 mil... E aí... Tá aí... Esse lindo time... Quatro milhões de poder... Numa conta... Free... No level 65 ainda... Isso é muito... Tá? Eu fui conseguir... Meu primeiro milhão de poder... No level 70... Ou... Ou mais... Tá? Isso para ver como o jogo está fácil... Tanto que eu já estou... Full equipamento... Divino... Ó... Todos os meus equipamentos... São Goku Attack... Isso... Aumenta bastante o meu poder... Tá? Então... Agora... É só isso mesmo... Tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo... Tá? Para você que quer pegar o... O Goku... Tá? Eu super recomendo... Porém... Você vai ter que montar o time... A partir de agora... Ou caso você já precise dele... Caso você tenha um Beerus... Um Vegito... Ou... O... O Goku... Tá? Que vão vir... Com certeza... Esses dois vão ser os próximos a vir... Pode escrever o que eu disse aí... Tá? Beerus... E... Goku Blue... Vão ser os próximos a vir... Tá? Provavelmente vai vir um GT Trunks... Também... GT Trunks é 34... Mas provavelmente vai vir ele também... Então... É isso aí... Até a próxima... Falou!